R.I.O. Música Boa noite, como sempre Oi gente, hoje eu estou com a amiga que é amiga que é muito linda E o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre amores bem chatos e iludidas a gente foi iludida e sobre a nossa intimidade, que é bem chata Então não precisa rolar Cala a boca, menina Não sou nada noidade Continuando Eu acho que é uma coisa muito chata Namoro é uma bosta Não namora Gente Quando a pessoa fica muito intimidade de você começa a ficar ruim porque elas estão amando você É tipo péssimo Péssimo é pouco, querida É ruim, demais É horrível Tipo, a Vitória Eu vou contar pra vocês como a Vitória é, tá? Porque vocês sempre perguntam Você namora? Não, gente, ela não namora A Vitória é assim Quando ela vê que ela está gostando de uma pessoa Ela simplesmente Não se apaixona Tipo, ela está ficando apaixonada Ela vai lá e fala Não, eu não vou ficar apaixonada Porque eu já vi as minhas amigas se fuderem Ou seja, essa amiga seria quem? Você estava falando Eu Desculpa Desculpa, gente Oi, Tó Não, mas tipo Não, eu não sei explicar Porque tipo assim Eu acho que você tem que ser tipo no limite Você sabe que você vai sofrer por causa da pessoa Então tipo Deixa que eu sofrer Então você estiver mais velha, sabe? Porque eu acho que não vale a pena você sofrer pela pessoa Sabido que ela não está nem aí pra você, entendeu? Se bem que eu não sigo esse conselho, tá gente? Tipo assim Namorar Eu acho que namorar É só quando você sabe realmente que a pessoa é tipo A pessoa certa é pra você É Você se ferra Nossa É tipo É horrível Eu já falei isso em outro vídeo Gente Nossa, é horrível Vou contar pra vocês uma história desse episódio A pessoa me beijou Olhou pra minha cara Depois do beijo Falou assim Eu te amo Saiu de um lugar Acho que passou uns dois ou quatro minutos A pessoa Você tem que escutar É uma música de One Direction E pensou em alguém Aí eu Não Aí ele É o destino Ele virou as costas Depois ele virou de novo pra mim E falou assim Eu não gosto mais de você Gente Qual o sentido disso? Explica Não tem sentido algum Eu acho que amor é tipo uma coisa que Sei lá Acabou com a sua vida É Mas não que é bom Só pra contar Eu sou de câncer Ou seja Só me fumo É Ou só me dano Entendeu Bom Bom gente Agora eu deixei a falar Tipo sobre Quando você tem intimidade com a sua amiga É uma coisa Agora quando você tem intimidade com o amigo Não é chato Porque o cara acha que ele manda em você Sabe? Tipo que a sua amiga vai ser diferente A diferença é que a sua amiga te entende Porque ela também é mulher E ela já passou por certas coisas Agora homem não Homem não Caliente Deixa você Homem é tipo Ele concorda com tudo Sabe? É Ele vai ficar tudo certo Não todos Mas tipo Sua amiga Ela vai ficar na sua cabeça Vai dar certo Vai der E o cara não Ele falou tipo Vai Tente Seja feliz É bem isso O homem é bem tipo Como que fala? Tipo Vai De boa É De boa Entendeu? Ele não fica tipo Forçando você A não fazer a coisa Ele fala Vai Se não der certo Não deu Você tem que seguir em frente É bem assim Mas não foi isso Acho que não Bom gente É isso Se você também já teve uma decepção amorosa Se você tem de se iludir Se você tem tipo Um amigo que acha que manda em você Deixa aqui nos comentários Conte sua vida aqui nos comentários Amigos também que acha Pega todo mundo Vai ter pra ver Pois é Deixa aqui nos comentários Conta tudo aqui embaixo Que a gente vai ler todos Com o maior carinho É Não esquece de dar o seu like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Seguir lá no snap Que eu posto tudo lá No instagram No face No twitter Enfim Todos aqui Segue o meu fc Lá no instagram Que é Me cfc Eu juro Que é Arroba fc Anderlana Vivi Souza Segue lá Me gostei Seus lindos Enfim É isso Um beijo Que eu vou para o próximo vídeo Tchau Tchau Boa noite 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 Boa noite